Quando que você decidiu largar a sua... Como foi a mudança de carreira, né? Você largou sua carreira pra se dedicar 100% nesse trabalho de divulgação de conhecimento, divulgação do autismo. Desde o início, né? Lá atrás, assim, quando a gente começou a entender que a gente precisava dar uma atenção, assim, mais presente pro Nicolas e que ele precisaria, né? De preferência do pai e a mãe perto. Mas se isso não fosse possível no máximo de tempo com um dos dois, a gente começou a ter uma trajetória de mudança de carreira, né? A Anitta tinha... Ela trabalhava com aulas de inglês na época. Ela tinha uma clientela bem bacana. Ela era muito conceituada no que ela fazia. Então, teve determinados momentos que a Anitta tinha alguns contratos. Então, ela tava ganhando melhor do que eu. Então, eu parava de trabalhar, continuava estudando e ela assumia essa questão do lar, de ser a renda, né? E eu nunca tive problema nenhum com isso, porque o nosso objetivo mesmo era a felicidade do Nicolas, né? Dar a ele uma condição de desenvolvimento, não com uma visão em cura. Então, é isso. A gente queria que ele tivesse qualidade, que ele fosse... Nossa meta, né? O dia que a minha meta passou a ser que meu filho fosse uma criança feliz, um adulto, um adolescente, um adulto feliz, eu acho que foi a melhor... Foi a maior equação que eu fiz em toda a minha vida. Foi nesse momento que você saiu do luto? Acho que foi um pouco... Foi bem... O processo de luto foi encaminhando junto com isso, né? E eu saí do luto foi mesmo... Foi assim, um estalo mesmo de falar, meu, vou lutar pelo meu filho e vou, vou pra cima e eu quero que ele seja feliz. E aí, a gente foi mudando, né? De carreira e tal, mas eu enveredei por essa questão de trabalhar nas organizações. A minha formação primária, a minha graduação é em administração de empresas. Eu trabalhei em grandes multinacionais, sempre ligado ao ramo de logística, produção, ramo fabril. E um pouco mais adiante, eu acabei me interessando muito pela área de supply chain, né? Que é a logística, e acabei indo pra essa parte, trabalhar em alguns escritórios, com pessoas jurídicas numa série de... Alguns momentos da minha carreira. Mas eu sempre senti que faltava alguma coisa, eu precisava estar mais perto da minha família, e esse desejo foi fazendo com o que eu gradativamente fosse. No momento que eu tive mais autonomia pra fazer isso, eu fui deixando as minhas atividades profissionais e fui investindo mais em tempo junto da família. E aí acabou que, num determinado momento, assim, eu acabei me vendo na obrigação de trabalhar, de estar com eles mesmo, de tentar fazer isso, programar isso da melhor maneira possível. E as coisas, elas foram acontecendo de uma maneira, assim, muito curiosa, não planejada, mas a Anitta fez um blog, o blog virou um sucesso, as pessoas acessavam muito, a gente viu que as pessoas queriam muito essa informação, a gente lançou um livro, na verdade o livro ele era uma compilação de tudo aquilo que estava no blog, mas escrito de uma maneira mais contada, a história de uma ordem mais cronológica, porque no blog estava tudo perdido, tudo bagunçado, sem muita ordem cronológica. E aí do livro começou nascer as palestras, o Nicolas teve essa ideia de palestrar com a Anitta, assim, por uma, do nada, num período que ele estava começando a falar, a conversar, ele tinha quase 12 anos de idade, então todo aquele investimento que a gente tinha feito para ele, em desenvolvimento, de estimular ele, a gente começou a comer os frutos quando ele tinha quase 11 anos, quase 12 anos, e aí acabou, quando eu vi isso tudo acontecer, eu falei, não, cara, a gente precisa estar junto. E aí eles começaram a palestrar mais ou menos em 2011, e eu comecei a acompanhar, assim, pouco tempo depois disso, mas de uma maneira muito esporádica, casando a minha agenda de trabalho, teve momentos que era bastante flexível, mas que eu estou com eles, assim, acompanhando todo o tempo, tem uns 3, 4 anos, mais ou menos. E você se vê voltando para a sua área ou não? Hoje você se encontrou. Não, eu acho que o que eu faço hoje é muito, tem um retorno que não é, não é financeiro, claro que a gente está com a família para que ele seja, que ele seja financeiro também, mas é um retorno de, assim, sentir parte de alguma coisa, sabe, saber que o que eu estou fazendo hoje, eu estou procurando ajudar as pessoas, ajudar com, sabe, sem querer ser piegas, fazer diferença mesmo, fazer diferença para o mundo, ajudar com que o mundo seja um lugar melhor. Então, eu mudei de área, estou fazendo uma pós-graduação em neuropsicopedagogia, estou me apaixonando por isso, muita coisa aqui do conteúdo, muita coisa eu fui aprendendo ao longo da vida, do que a gente fazia com o Nicolas, então, eu acho que, assim, não é um fechamento, mas eu acho que é um redirecionamento e eu estou muito feliz com isso, de verdade, as experiências que a gente tem de ver famílias que não só estão ouvindo aquilo que a gente tem a dizer, mas estão consumindo o nosso conteúdo, seja de forma direta ou pelos canais ou pelos parceiros que a gente tem e a gente recebe, assim, uma mensagem no celular, uma mensagem no canal da rede social, dizendo, ó, eu vi uma coisa que vocês fizeram e eu estudei tal conteúdo, vi um determinado curso, assisti um determinado webinário e, olha, minha vida, a partir daquele momento, mudou, então, assim, essas coisas, não tem dinheiro que pague isso. Então, eu sou muito feliz, muito feliz. eu sou muito feliz,